Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje galera, trouxemos aqui pra vocês mais alguns sabores de mini calzones galera! É isso aí, hoje a gente vai provar aqui smoothies, sucos, mini calzones doces e salgados. Exatamente, trouxemos mais variedades aqui pra vocês pra gente ver o recheio dessa massinha tão gostosa que a gente já viu em outros vídeos aqui no canal e que vocês adoraram galerinha. E a gente super se surpreendeu porque foi a primeira vez que a gente tinha provado e galera, vem tanto, mas tanto recheio que vocês não tem noção. Galera, sabe aquele pastelzão de feira, aquele pastel de domingo? Sim! Ou quando você vai no parque ali comer um pastelzinho e você dá aquela mordida e sai aquele vento que te queima tudo, a boca assim mais ou menos? Verdade, verdade! Aqui não existe isso galera! Não existe! Recheio é o codinome da mini calzones né amor? Sim, é muito recheio, é caprichado de verdade! Caprichado assim galera, a gente vai mostrar aqui, já fizemos outros sabores, vou deixar daqui a pouco aqui em cima o outro vídeo que a gente tem da mini calzone e como eles tem muitos sabores, vocês vão ver muito aqui no canal, vários calzones da mini calzone galera! Bem louco! Como o Morsi já falou outra vez, é o mini calzone da mini calzone! Exatamente, o nome já te atrai, onde é que você vai? Eu vou na mini calzone, o que que você vai fazer lá? Comer o mini calzone amor! Simplesmente isso! Que de mini não tem nada, a gente já se surpreendeu também com o tamanho, mas enfim, vamos falar durante o vídeo né amor? Durante o vídeo aqui vai ficar mais demonstrativo a gente mostrar pra vocês o que que a gente tá falando aqui. O que que a gente pegou hoje pra gente provar e mostrar pra essa galerinha que gosta de um recheio? Então pra começar a gente pegou aqui o mini calzone, primeiro o salgado né? Que é o Max Beef, que eles são cubos de carne com 4 variedades de queijo! Tá quente galera, o negócio aqui é quente que chega igual no outro vídeo, chega só a mesa né amor? Chega a queimar os dedos! Chega a queimar os dedículos, olha só galera! É uma massinha assim tão bonita, mas tão bonita e ela vem tão assadinha que essas manchinhas assim que tem em volta né amor? Dá um sabor assim de forno, sabe aquele pãozinho gostoso que você gosta de comer assim? Que você passa a margarina, aqui se passasse um requeijãozinho, uma maionese que ela ia derreter de quente que tal! Ia ficar delicioso! E pra mim eu acho que quando vem tostadinha assim é o meu preferido! Exatamente, eu também gosto da massa assim quando é massa né amor? Sim! Eu gosto da massa assim bem tostadinha, aquela massa assim crua! Igual a gente já comeu aqui, é pior coxinha! Isso, cru! É, cru! Cru era pouco meu amor! Se você for pra comer massa crua, a gente come na casa né? Isso! Você faz ali a massa, toma a massa... Pega um pedaço e come! E come em casa! Aqui na Mini Calzone não tem isso galera! Verdade! Provamos a primeira vez né amor? A gente nunca passava sempre na frente, nunca parava pra comer e decidimos fazer um vídeo pra se surpreender né amor? Isso e pra quem não sabe Mini Calzone é uma franquia bem grande, eles tem mais de 100 lojas! Sim! E é uma loja muito bonita né amor? Muito bonita, uma loja assim bem aconchegante pra você ir comer lá, você chega lá, é tudo assim muito intuitivo, você vê lá os sucos que tem, você vê o cardápio lá que tem, os tamanhos das bebidas também tem né amor? Qual o tamanho do suco, o valor deles é assim, é bem intuitivo pra você pedir, comer teu lanchinho rápido, prático, voltar pro trabalho né? Eles também tem açaí, eles tem uma válida de coisas, também vendem combos, que já vem o suco, já vem os mini calzones, que já resolvem a tua vida, da tua e da tua família né? Eu fiquei freguês amor! Eu também! Eu também, eu a hora que eu pensar em comer uma massinha rechada com aquela de calabresa que a gente provou... Pra mim na verdade o que comprou foi o doce, ele me comprou! O doce amor, eu vou dizer pra você assim, que eu já não sou muito fã, porque eu não sou formigão igual você, eu sou mais do salgado. Então aqui a briga fica boa, eu fico salgado, mas eu fico com o doce. Isso, não dá briga, nenhum vai querer roubar o outro! É bem, então conta pra nós o que nós mais trouxemos aqui amor! Também temos aqui, esse daqui que é o mini calzone doce deles, eles tem três variedades, só que o nosso escolhido de hoje foi o chocolate, que é massa de chocolate preta por fora e chocolate branco por dentro. Sim, ele é uma combinação de massinha de chocolate galera, com sabor de chocolate, e por dentro veio um creme que na... Chocolate branco, né? Chocolate branco, um creminho de chocolate branco que na foto assim, galera... Compra! Nossa, eu vou dizer pra vocês assim, que... Ele compra o creme! Então vamos tirar aqui, nossa senhora, tá até ruim, eu acho que não vou ter que começar pelo doce hoje... Ah, meu Deus! Tá pingando meus recheinho gostosos... Nossa, que delícia! Temos mais o que pra beber hoje, que a gente trouxe o prato completo, hoje a gente vai comer... O prato principal que é o salgado? Isso! A gente vai arrematar com uma sobremesinha doce, e pra ir comendo os dois, aqui nós temos um suquinho... Um suco de melancia, suco natural de melancia, eles tem os pedaços das frutas lá que eles batem na hora, então não é imitação de melancia, é melancia de verdade... Não é suco tangue galera, que muitos, né, assim, vamos dizer, né, não quero acusar ninguém, mas... Eu estou sentindo uma treta! Lá a gente vê as frutas pelo menos? Sim! É verdade! E daí depois que a gente comer e tomar o nosso suquinho, nós temos, assim, mais um docinho, pra dar uma sustância, uma vitamina, né amor? Olha, eu vou falar, depois que comer tudo isso aqui, você vai no mínimo sair rolando, gente! Essa é a intenção de comer comida gostosa, né? Verdade! A gente, assim, pelo menos, sair de buchinho cheio! Verdade! Você vai lá comprar um calzone desses, se não tem cheio, você sai falando! Com certeza! Você fala, né? Ah, não, não é tão assim também, né amor? Aí também temos aqui, que é o smoothie, que eles têm uma variedade que, na verdade, é uma vitamina, né amor? Uma vitamina, galera! O smoothie nada mais é do que uma combinação de frutas, Sim! Só que congelada! Essa daqui, ela é de maracujá irado, porque são uma combinação de frutas, que vem maracujá, abacaxi, suco de laranja e leite! E leite, daí ela dá essa consistência, assim, mais cremosinha, né? Sim! Eu tô ansiosíssimo! Só faltou o açaí! Quem sabe outro dia a gente prova! É, tá bom! Pega a nossa faquinha, amor, que hoje as facas, que quando é coisas, assim, mais trabalhadinhas no recheio... É uma faca trabalhada também! É uma faca gourmet, nós pagamos aqui, galera, vocês nem imaginam o quanto numa faca dessa... Meu Deus! Então vamos partir aí, galera! Ai, galera! Vocês não imaginam, assim, o recheio disso! E o cheiro! Sinto o cheiro! Galera! Perfeito! Diga pra eles qual é o recheio que a gente tem aqui do nosso mini calzone salgado, meu zinho! Então, pra gente começar, ele vem cubos de carne com 4 variedades de queijo, mussarela, parmesão, requeijão e provolone! Meu Deus do céu, galera! Vocês querem mais queijo? Eu acho que nem se você pedir uma pizza, você vai encontrar... Ah, esses dias a gente pediu uma pizza que tinha queijo! Galera, tinha tanto queijo, galera, que me aconteceu um episódio que ele esticou tanto, tanto que... O Merzy tava lá, galera, sorte que eu tava aqui, eu não sou salvar a vida, mas quebrei um galho, né, Merzy? Gente, mas é que tinha tanto queijo, que não era ruim, era muito boa, mas tinha tanto queijo, mas que esse calzone eu tô achando que ele vai vir mais! Galera, queijo é muito gostoso! Muito bom! Quando vem muito queijo, assim, a gente fica, assim, galera, querendo mais! E o queijo tá derretidinho, né, mole? Essa carne parece que tá macia, assim, em um ponto, galera! Nossa, demais, demais! Vou dar só umas espremidinhas pra vocês verem, galerinha! Uma suculência, parece que, né? Galera, os cubos de carne, assim, carninha de primeira, né, Merzy? De primeira! Agora não adianta nada, tá bonito, mas também a gente já provou, não é a primeira vez, né? Eu já vou dizer que vai tá perfeito! Com certeza! A primeira vez que a gente prova alguma coisa, a gente fica ressabiado! Ressabiado! Agora, a segunda, em diante, quando você gosta... Não tem dúvidas, né? É a mesma coisa se comer um madeiro, né? É verdade! Nossa, madeiro! Que comparação, né, Merzy? Já vai lá e já sabe o que vai comer! É claro! Então vamos provar! Vamos provar! Vamos parar de ladainha e vamos provar logo o nosso mini calzone Max Biff, galerinha! Se fosse um pastel de vento, eu ia falar, nossa, Merzy, você deu a bocada justo onde tinha carne! Nossa! Mas ela deu a bocada, pegou a carne, já me deu água na boca! E tem carne, né, Merzy? E ainda tem carne, galera! Não é aquele negócio que na primeira mordida você toma aquele susto gostoso e depois você fica sem recheio, você tá entendendo? Sim! É isso que a gente quer! Não é nada de enganação, né, Merzy? Nada de enganamento, galera! Muito bom, né, Merzy? E eu já tô pensando em pegar o nosso suco aqui pra nós fechar tomamos junto! Porque um suco de melancia com esse calor, não tem nada melhor, né, Merzy? Tá quente aqui, galera! Não sei onde vocês moram, mas aqui tá quente! Não sei o que que tá acontecendo! Meu Deus do céu, Mer! Galera, a quantia de queijo e queijo gostoso, Mer, não é aquele queijo borrachudo! Não! Você sabe aquele queijo... É cremoso! Isso! Você sabe aquela mistura de queijo perfeita, assim? Sim! Que você morde, assim, você sente os queijos, você sente que tá gostoso e a quentura, né, galera? Galera, vocês podem ver, ó, da loja até aqui em casa, não esfria! Não esfria! Tão quentinho que vem, tão bem assado que vem, ó o queijo! Vocês vão dizer, assim, que ele... Nossa! Ai, tamo imitando! Não! Ó, galera, ó, não tem, não tem... O queijo, assim, tá derretido, a carne tá macia, o tempero, amor, tem uns temperos aqui, ó! Delicioso! Tempero verde, pra quem é fã de tempero, assim, natural, galera! Muito bom! Salsinha, cebolinha... Galera! Enquanto você vai comendo aí, que tá uma delícia, eu vou já experimentar o nosso suco de melancia! Vamos provar, então, o nosso suquinho, porque depois, amor, uma coisa que eu ia comentar... O quê? Parece um estrogonofe! Tem um molhinho! Verdade! Nossa, boa comparação! E a carne é muito macia! Sim! Igual a do estrogonofe! Amor, prova esse suco e me dá um gole que eu tô com sede! Então, beleza! É só melancia! Só melancia! Eu acho que... Eu não sei, mas pra mim, parece 100% o gosto da melancia, parece que se tiver água, alguma coisinha, eu acho que não, é 100% natural, amor! Isso! Quem sabe eles colocam água pra não ficar tão grosso, né? Mas, tipo assim, galera... Nossa! E a melancia que tem aqui, é doce? Doce! Doce sim, não é? Não é aquelas melancia xoxa, sabe? Aquela melancia xoca, que é só água, parece que você tá bebendo água da torneira. Bem isso! Não, aquela melancia doce, com gostinho mesmo! Nossa, incrível! Delicioso! E combina com a massa, né amor? Combina! Você dá uma mordida na massa, você pega ali, come ele, toma o suco por cima, porque eu sou assim, eu gosto de comer e já tomar alguma coisa em cima! Eu também, sem dúvida alguma! Mas quem não gosta, né amor? É, você vai lá na mini calzone, você não deixa de tomar o suco! Claro! Compre o teu salgado, o teu suco, ou o teu doce, o teu suco, não deixa de tomar o suco! Não! Porque os calzones são bons, mas o suco, galera... É assim, pra arrematar mesmo, né amor? Ah, meu Deus do céu! Eu tô no paraíso! Vamos partir esse doce agora, pra nós experimentar! Ai, eu tô ansiosa! Eu vou falar! Nossa Senhora! Esse você vai ter recheio, hein? Meu Deus! Galera, esse doce aqui, vocês não vão acreditar no que a gente tá vendo aqui, galera! Que esforço que a gente tem que fazer, né? Porque assim, eu vou dizer pra vocês, eu não encontrei outro restaurante que venda alguma coisa que tenha tanto recheio assim! É verdade! Verdade, galera! E seja tão bom, né amor? Olha só, galera, o recheio do nosso calzone doce, galera! Esse mini calzone com massinha de chocolate e recheio de chocolate branco, um creme, né amor? Nossa! Um creme de chocolate branco, assim! Que é assim, galera, que ó... E eu acho que eu vou ter que ser a primeira, amor! Ah amor, nossa, o cheirinho de chocolate! Nossa, sério! Hum! Essa massa tá cheirosa! Meu Deus! Vamos provar! Caximba, amor! Galera! Divino, galerinha! Chocolate branco puro dentro! Muito chocolate branco! E chocolate bom, né amor? Bom! Não é aquele chocolatão que fica na esquina do mercado? Isso! Sabe aquele chocolatão assim que... Pode suspeitar, quando você entra no mercado e já tem alguma coisa gostosa... Que parece chocolate, vamos dizer... É, sim! E tá na esquina do mercado, é alguma coisa que não tá saindo! É verdade, isso é verdade! Então, você já fica ressabiado! Esse não, esse é um chocolatinho lá da sessão mesmo! O chocolatinho é gostoso! Galera, que delícia! Não, e ó, ele vaza pra baixo porque assim, é muito recheio! É mais recheio do que massa! Passa um gole desse suco aí, Marcio! Toma um gole desse suco, Marcio! Suquíferos esses! Suquíferos! Gente, agora depois que nós enchemos nossa barriga aqui... Vamos pegar aqui, pra depois... Vamos pegar... Nossa, pra mim, o último dia, quando a gente provou o mini calzone, coloquei no micro-ondas de noite, foi minha janta! Gente do céu! Verdade, galera! Vocês acham assim que a gente, quando gosta de alguma coisa, a gente gosta, né, Marcio? Gosta! Porque, vou dizer pra vocês, a gente comeu de janta as metadinhas que sobrou depois, e é o que vai acontecer hoje! Com certeza, sem dúvida alguma! Então vamos abrir o nosso smoothie, amor! Conseguiu abrir aí já? Consegui! Só que, amor, eu já vou até avisando! Esse smoothie vai ser o meu preferido! Sabe por quê? Vem maracujá, abacaxi, suco de laranja e leite, é tudo que eu amo! Galera, e ele tem duas formas de você, assim, degustar o seu smoothie, tá? Ele pode ser colocado aqui o canudo, né, amor? Certo, ó, vem o canudinho! Só que, dependendo da consistência, se você pegar bem na hora ali, eu aconselho você a comer de colher! De colher! Como se fosse uma sobremesinha, assim, sabe? Aquela sobremesa gostosa! Porque talvez ele esteja meio grosso, assim, de tanta fruta, uma vitaminada, que ele vai demorar mais a puxar! Então a colher é a melhor solução pro smoothie, assim! Isso, é a nossa recomendação, né, amor? Isso, ali vem já a colherzinha, então se você pedir delivery aí, tem a colherzinha! O capricho do delivery, galera! Eu tive a oportunidade de ver as mochilinhas que tem da Mini Calzone pra levar as coisas assim, galera, desde você sair dali até na porta, eles já levam ele meio refrigerado pro motoboy levar! Isso, isso é muito incrível! E a outra vez que a gente pediu, a gente pediu por delivery e gente chegou, tipo assim, pelando de quente! Vem igual! Dessa vez a gente buscou, porque a gente já tava no caminho, né? Sim! Mas, galera, quando vem no delivery, vem igual! Muito igual! Sensacional! Amor, você já dá pra ver aqui os pedacinhos da sementinha do maracujá, que já achei super incrível! Eu falei que não ia dar pra eles verem, amor, mas vai dar sim, galera! Vai dar! Vejam bem aqui na colheradinha, galera, a quantia de sementinha do maracujá que tem! Ele tem uma corzinha de maracujá misturado com laranja e parece que uma branquinha, assim, uma coisa puxada pro branco do abacaxi! Exatamente! E também do leite, né, amor? Também do leite, galera! Vamos provar, então? Vamos provar! Que maravilhoso! Não tem nada mais refrescante do que isso! Espero que o dia que eu fosse pra praia, que esse smoothie que tivesse mini calzone na beira da praia! Sabe aqueles casquinhos que ficam na areia? Ah, sei! Tinha que ter um negócio que vende só smoothie, porque isso é muito refrescante! Tinha que passar o carrinho lá do mini calzone, né, amor? Com umas vitamininhas dessas, bem geladinhas! Galera! Ah, mas deve ter praia que já tem, né, amor? Eu não sei todas as cidades, galera! Eu sei que em Florianópolis tem muitas franquias de mini calzone! Legal! Então quem é de Floripa aí, galera, já tá calçado pra refrescar no verãozão! Nossa! Uma acidez do maracujá, assim, que toma conta! Meu Deus! No ponto certo! No ponto certo! Sabe aquele amargo, assim, que você... Amargo não! O acidozinho, assim, é o amargorzinho do maracujazinho, assim... Isso! É, assim, calibrado, parece, assim, que o suco da laranja com o abacaxi, o abacaxi também tem a ser ardido! E o suco de laranja, assim, dá aquela... O leite também, parece que tira um pouco desse ardor, né? Na verdade, sabe o que parece um sorvete? Eu vou ser bem sincera! Ah, meu Deus, galera! Galera, pensa só que você colocar no teu congelador e deixar ele bem congelado como se fosse um sorvete! Que delícia! As imagens dizem tudo, galera! Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, porque todo dia vai sair vídeos de coisas, assim, maravilhosas, como a Mini Calzone. Foi pra nós uma surpresa! Garanto que pra você, se você nunca experimentou, você vai adorar, galerinha! É isso aí, galera! E também, todo dia, meio-dia e seis horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau! Valeu!